Vamos começar por apresentar uma empresa com o nome Sociedade Gráfica Transmontana, que foi inaugurada no dia 13 de 5 de 1947, em Climana. Temos aqui um espaço muito grande, que é uma tipografia muito grande mesmo, de ponta a ponta, em Climana, isso aqui, vamos ver aqui, computadores, as máquinas RISOS, vamos ver uma coisa muito grande, tempo colonial, temos aqui as máquinas de picote, tempo colonial também, que ainda permanecem cá, como podem ver, aqui é a mesa do centro, onde são encadernados os livros, após a impressão e a numeração, também aqui a máquina, que...